Baby TV Toca a ponta para cima A ponta para baixo Ponta para o nariz A ponta para o nariz Um dedinho Toca...toca...toca... A ponta para o queijo Queixo, aponta para o queixo Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toca, toca, toca Aponta para cima, aponta para baixo Aponta para o braço Braço, aponta para o braço Um dedinho, um dedinho, um dedinho Toca, toca, toca Aponta para cima, aponta para baixo A ponta para a perna Perna! A ponta para a perna Um dedinho Um dedinho Um dedinho Toca, toca, toca A ponta para cima A ponta para baixo A ponta para o pé Pé! A ponta para a perna Perna! A ponta para o braço Braço! A ponta para o queixo Queixo! A ponta para o nariz A ponta para a cabeça Cabeça! E agora diz adios Adios! Baby TV